Olá, meus amigos fofoqueiros, tudo bem com vocês? Vamos tesourar? É, isso sim, vamos falar aí sobre a Jade Picom que está causando. Ela que é a ex-BBB, BBB atual, BBB 2022, e está seguindo aí os passos, a trajetória de muitos outros BBBs que seguiram pelo caminho artístico, mas ela já tem um pezinho há muito tempo, ela que começou aos 9 anos como influencer, ela tem um canal no YouTube, fala sobre moda, fala sobre várias coisas, ela que também tem uma marca, marca de roupas, ela é empresária também, e muito jovem ainda, 21 anos, tem muita carreira pela frente, muita coisa, e quem sabe, assim como a Grazi Massafera, também outra atriz de grande sucesso e foi das primeiras do BBB, agora me falhou a memória, mas com certeza vocês devem saber de quem eu estou falando, e assim é o seguinte, estamos vivendo uma nova era, uma nova transição, né? Por que que eu digo isso? Porque na emissora de TV Globo, né? Os artistas, eles dividem os camarins, e uma das exigências feitas pela Picom é que ela queria um camarim só pra ela, né? A Jade Picom, mas pera lá, pera lá, muita gente sem entender, e aquele pessoal que gosta de criticar o almo de cara, né? E diz, ah, essa daí tá querendo ser, essa daí não sei o que, não sei o que, gente, pare pra pensar. Ela é uma artista da nova era, da nova era eu digo que estamos em uma nova geração, né? As pessoas estão vivendo agora uma nova geração, né? Como antigamente. E ela é influência, ela pediu justamente esses camarins por causa da equipe dela, por causa das redes sociais dela, né? Que nos intervalos da gravação, das gravações da novela, ela vai postar conteúdo em suas redes sociais. Ela tem o YouTube, tem o Instagram, tem o Twitter, e isso, alinhado com, né? Com o padrão que nós temos hoje em dia, é muito bom para a Globo. Se os artistas que a Globo tem, os artistas que a Globo começar a ter, é, seguirem esse estilo, eu acho que é muito ótimo, é, porque nós não sabemos, eu não sei se a emissora, a TV, aliás, aberta, tem seus dias contados, mas a gente sabe que a internet cresceu muito, né? As TVs fechadas, os streams, tudo avançou. E a Jade é esse novo modelo, é esse novo padrão, né? E até recentemente, deixa eu procurar aqui, ela fala sobre como é que tá o andamento, né? O andamento da novela. Deixa eu procurar, ela fala sobre sua experiência nas gravações da novela Travessia, ela diz que não imaginava, né? como é que era, é, a primeira experiência dela na TV, novela, totalmente diferente, a gente não sabe realmente nós que assistimos novela, não sabemos como é, trabalho, dificuldade, é praticamente um sacerdócio, né? Você fica o dia inteiro, é, tem que ter o trabalho de gravar, de decorar os textos, de se saber posicionar, ter uma educação fora da emissora, né? Cuidar de si, é muita coisa, muitos detalhes. Mas, enfim, muita gente criticando a Jade Picon com as atitudes dela, mas ela está se destacando, né? Criando cada vez mais seu espaço, ganhando seu espaço na mídia. E isso é bom, né? Porque temos aí também, como por exemplo a Juliette, que, nossa, ela foi desde o início, né? Desde o início, uma pessoa bastante querida, aí pelo público. E agora, cada vez mais mostrando que ela é querida. Temos outro exemplo aí, de um outro BVB, agora me falha também a memória, mas, assim, me lembrei do nome dele, Arthur Aguiar, que tem muito talento, também tem muita carreira pela frente, né? É só ajustar ali o caminho dele, que ele estava assim meio perdido, mas é assim mesmo, né? Tem gente que já tem brilho próprio e uma assessoria boa, né? Como é o caso aí da Jade Picon, da Juliette, que saíram já praticamente preparadas e com um suporte muito grande, né? A Juliette, nossa, nem se fala. A Juliette tem um suporte, tem um suporte dentro, fora, ajudou bastante na carreira dela. Mas eu quero saber de vocês, antes, lógico, de saber de vocês, deixe sua inscrição, se ainda não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo se você achou importante, relevante, né? O conteúdo. E, assim, deixe nos comentários o que é que vocês acham aí da atitude da Jade, dessa questão do camarim e o que é que vocês acham, como vai ser a carreira dela. Quero saber isso de vocês, então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por ficar comigo até o final. Valeu!